A gente aprendeu do jeito errado. Tem três erros que são cruciais, que fazem a gente continuar com o problema. Três. O primeiro envolve lábios ressecados. O segundo, acne e cravos. E o terceiro, eu vou deixar a surpresa, casalho. Vamos lá, bora, começar. O primeiro, eu já vou ser bem direta, mas eu acho que essa dica... Você já deve ter visto falarem na internet, só não praticam muito. Você já deve ter visto o slugging pros lábios. Sabe o que significa slugging? É melecar a sua pele com vaselina. E o assunto petrolato, eu acho que merece um vídeo, se vocês quiserem saber mais sobre isso. Mas cuidado com todo esse hate em volta do petrolato. Porque tem muita essa coisa de que ele faz mal à sua saúde e ao meio ambiente. Sendo que quase tudo faz mal à sua saúde e ao meio ambiente. Então assim, tem proporções, né? Mas o que eu posso te assegurar? A vaselina, que é o petrolato branco. Você vai encontrar nos produtos, bem no comecinho dos ingredientes, como white petrolatum ou petrolatum. Você também vai encontrar como vaselina, propriamente. Óleo mineral, também pode encontrar, tá? São essas possibilidades, digamos assim, que é um material mais espesso mesmo. Ele é bem grudento, ele transfere em tudo. Isso não é muito bom. Mas ele faz um filme como ninguém. E você pode usar óleos vegetais pra substituir. Mas os óleos vegetais, que é um amorzinho nesse canal, não conseguem fazer essa camada bruta que faz o petrolato. E aí quando você tá com um machucado nos lábios, se você reparar, a maior parte dos reparadores carregam esse tipo de ingrediente. Que é pra gerar essa oclusão mesmo. E você parar de perder água. Porque essa é uma das coisas, essa é uma característica, né? Dos lábios, da pele, quando tá ressecado. Você tende a ir perdendo cada vez mais. Então assim, você vai passar o seu hidratante normal de boca. Pode ser a sua manteiga de cacau, pode ser... O que você tem? O Bepantol. Muita gente gosta, né? Do Bepantol pros lábios. Os da Nivea, que são bem famosos. Os Balmes. Tem muitas possibilidades. Você vai passar e vai colocar um pouquinho, assim, uma quantidadezinha mísera de petrolato. De vaselina, tá? Você pode colocar por cima, assim, levemente. E é legal que você faça isso com frequência, se os lábios estiverem muito ressecados. Sabe quando os seus lábios começam a ganhar cor sem você ter pintado? Tá muito ressecado, ele fica vermelhinho. A pele sai, vira um machucado, arde. Alimentos ácidos, você fica tipo, socorro, Deus. É esse momento aí. A gente vai usar todo dia. Você pode passar de manhã e à noite. No decorrer do dia também pode. Inclusive, não sei se vocês já viram esse creminho aqui. Eu e a Erika vamos pôr uma fotinho pra vocês. Que tem o Aquafor pros lábios. Ele traz essa proposta e ele é pros lábios. O Carmex também tem essa proposta. É que o Carmex, ele já tem um mentol ali. Um negócio que vai dar uma ardência se estiver machucado. A gente encontra em mais outros produtos aqui. Esses dois são bem pesados. E já vão fazer um pouco esse slugging propriamente, tá? Testem isso. Se o seu lábio é muito ressecado, testa isso com frequência, tá? O segundo ponto vai cair ainda nessa parte um pouco de ressecamento. Mas é voltado pra oleosidade. E esse é um clássico. Você com certeza já viu solto pela internet assim. Você tem a pele oleosa e não usa hidratante? Tá fazendo errado. É verdade, tá? A oleosidade pode estar muito ligada a um ressecamento. E aí a sua pele, ela se apresenta como oleosa. Mas quando você lava, ela repuxa. Ela fica sensível, vermelha. E muitas vezes, você até percebe que você nem tá... Tipo, a pele tá super confortável ali com muito óleo no rosto, né? Só que a hora que você lava e ela tá um pouquinho mais seca, a oleosidade parece que logo aparece. Tipo, tá ali, eu mal lavei, minha testa já tá brilhando. E tem um desconforto na minha pele. Tipo, nos cantinhos, nas bochechas. Porque isso tá mais pra uma pele mista. E provavelmente, essa sua oleosidade é um desequilíbrio. É muito comum, tá? Um excesso de oleosidade tá vinculado a um desequilíbrio. E não tanto que a sua pele é assim, não. Ela tá passando por alguma coisa. Mas o clima muito seco vai interferir. Uma vez que a gente entende essa teoria, a gente começa a se hidratar. A gente começa a se hidratar. E aí tá ali, a quantidade de cravo. Na minha cara aumentou absurdamente. Minha pele tá por óleo. E até espinha eu comecei a ter. Nem espinha eu tinha. Alguém ajuda. Por quê? Porque esse hidratante tá sendo muito pra sua pele. Você vai falar, ótimo, tá bem fácil agora. Eu não hidratava, tinha oleosidade. Agora eu hidrato, tenho cravo. Faz o que aqui? Sendo assim, é muito importante você procurar os hidratantes mais leves, tá? Tem possibilidades oil-free, que são realmente bem leves. Mas também tem essas versões mais balmy. Que elas tendem a ser mais refrescantes. É o meu, o meu jeito favorito de hidratar a pele. Até porque eu considero esse hidratante um hidratante mais confortável. E normalmente mais bem aceito. Os balms vão na linha do calming cream, da creamy. Até o epidrate calme, da mantecorpi. CeraVe. Creme e CeraVe, ele tem uma consistência mais balmy. Eu não sei se vocês já repararam. Mas se você preferir a loção da CeraVe, é um pouco mais fininha. Então, se tiver um clima muito quente, você vai gostar mais da loção, provavelmente. A gente tem também um da Eucerin, que chama gel creme. Eu comecei a testar agora um da Dermalogica. Que ele chama Intensive Moisture Balance. Também é muito confortável. Muito versão balmy. E essas versões cremosas são mais leves, né? Elas têm uma consistência mais leve. Não tem problema se você falar, tá, mas ainda pra mim pesa. Você pode ir pra um Neutrodina Hydro Boost, que é bem mais agradável. Nessa linha gel. Tem um gel da Nivea, que a galera ama. Eu nunca testei ele, mas não vejo por que não testar. É, pras peles que sentem mais, né? Uma hidratação muito pesada. Tem também um muito elogiado. Eu vejo a galera elogiar muito ele. E Flaclar Matte, da La Roche. Esse eu já testei. Esse tratante é um negócio. Ele é bom pros poros. Ele tem uma coisa meio blur, assim. Então, pode ser que esse tipo de hidratante faça mais sentido. Se a sua pele tá sentindo pesar o hidratante. Eu comecei dos mais pesados, mesmo numa versão balmy. E vim pros mais leves, tá? Mais ou menos. Na verdade, tá um pouco misturado ali. Porque o calming cream, ele é bem fininho. Mas você já vai ali pro ceravelha. Um pouquinho mais pesado, mais cremoso. Você vai pro gel, hidro boost, Nivea. Então, dá pra você migrar nessas possibilidades. Mas com certeza esse último, por exemplo. Da La Roche, eu não vejo por que não testar. Se você não encontra um hidratante leve, tá? E aí, cuidado com os protetores solares. Com certeza. Todas as versões aí que você vê. Vai pelos oil free da vida. Que você vai gostar mais. E vai diminuir bastante essa oleosidade. Tem os controladores de oleosidade. Que podem piorar essa questão. Fica aí uma dica rápida. Mas se vocês quiserem, dá pra fazer um vídeo só sobre esse tema. Que eu acho que esse tema é extenso. E aí, nós vamos entrar numa última dica, que é assim. Polêmica. Polêmica. Talitinha, sabonete para bebês. Eu uso na minha pele. E sou super criticada. Porque a galera na internet fala que não pode usar sabonete para bebês. Tô fazendo errado? Então, pode estar. Mas calma. Não é por isso. É porque o sabonete, ele é o produto mais agressivo da sua rotina. Já ouviu isso? Se você é do canal, Tim Popovac já ouviu. Mas, o que que acontece? Não é o sabonete para bebês que é o problema. É o sabonete de uma forma geral. Se você estiver percebendo que a sua pele tá mais sensível. Ela tá despelando, igual a primeira dica dos lábios. Ela tá muito vermelha. Ela tá tendo umas acnes bem inflamadas, sensíveis. Enfim, a pele tá com uma sensação mesmo de estranha, desequilibrada. Cuidado com o seu sabonete. Ele é um dos mais agressivos da sua rotina, porque ele pode estar desequilibrando o que é óleo e água ali. E fazendo com que esse manto, essa proteção, deixe de ser uma proteção. E aí, meio que tudo cai mal. Até os outros produtos. E aí, um conselho que eu já dou pra vocês no canal há bastante tempo é... Testem sabonetes mais hidratantes. Talitin, então, sabonete de bebê não é hidratante. Não, não é verdade. Vários glicerinados são super hidratantes. Mas você também tem versões do mercado que são hidratantes, né? Você vai encontrar na versão da Cera V, na Creamy, na Salve. São várias possibilidades que eles são mais hidratantes mesmo. E esse tipo de produto ajuda não só a ser mais gentil na hora de limpar, mas você sentir hidratação pós-limpeza. Milk, da Hidra Bene, é um dos meus favoritos da vida, inclusive. E você pode testar, colocá-lo só na rotina da noite. Então, na rotina da manhã, você limpa só com água. Aquela água bem abundante, mais geladinha. E à noite, você põe o seu sabonete. Mesmo que seja uma alta tolerância da La Roche. Mesmo que seja um clinance da Avene. Mesmo que seja esses sabonetes mais limpantes. Vale observar se as duas vezes no dia estão sendo muitas vezes. Eu já vi pessoas que usam até três vezes. Porque treina, e aí prefere lavar pra treinar. E depois lava de novo à noite. Não tem a necessidade de a gente usar tantas vezes o sabonete, tá? E aí, nesse momento, pode ser que ele seja o ponto mais forte de mudança. Uma dica extra. Se você observar, essas três dicas, elas se conectam a várias questões. Elas podem refletir o lábio, falando também da pele. Você pode testar o slugging. No dois, quando a gente fala de cravinhos, oleosidade. Você também pode refletir isso em outras áreas do corpo, como costas. Observa os produtos que você usa nos cabelos. Que às vezes é muito hidratante, é muito pesado, né? E pode gerar mais cravo e acne. E esse último, com certeza, se o seu sabonete é muito agressivo. Você vai perceber uma sensibilidade nas áreas mais sensíveis. Como axilas, virilhas. Pode estar te gerando coceira. Pode estar piorando uma foliculite quando você se depila. Então, tá conectado a muitas outras áreas do seu corpo. Se você se interessa por esse tipo de assunto, vale a pena você continuar vendo esse vídeo aqui do lado. Mas escreve aqui embaixo pra mim se essas dicas te ajudaram. Se são erros realmente que você vê por aí. E mais assuntos que vocês querem, que a gente pode falar, tá bom? O que eu quero mais saber. Foi diferente? Foi novidade? O que você achou? Nosso abraço. Não vai embora, peraí. Adorei, time. E eu te vejo no próximo. Tchau. Adorei. Esse vídeo foi uma delícia. Tchau.